Com o Murilo Cardoso agora pra falar de uma mega-operação envolvendo Paraná e Santa Catarina. Policiais e agentes da Receita Federal agem contra o contrabando de vinhos, né Murilo? Como que foi esse trabalho? Isso mesmo, Wagner, é a Operação Assemblage, uma super-operação na verdade, né? Envolveu a Polícia Federal, a Receita Federal e também a Polícia Militar de Santa Catarina. O objetivo é, claro, combater o comércio ilegal de vinhos aqui no nosso país. Ao todo, são 16 mandados de busca e apreensão em muitas cidades de Santa Catarina. São elas Guarujá do Sul, Palhoça, São José, Joinville e também aqui em Curitiba, capital do Paraná. Essa investigação, essa operação começou há dois anos atrás, portanto, viu Wagner? E identificou, então, que um homem que é morador, então, da província de Misiones, na Argentina, no caso, ele é, de fato, argentino. Ele seria, então, o responsável pelo fornecimento desses vinhos irregulares, então, pra mandar aqui para o Brasil, né, pela fronteira. E seriam utilizados ali os transportadores, né, os transportadores de carga, que eles são conhecidos como puxadores. O que eles faziam, Wagner? Eles são integrantes de um grupo que, de fato, atuava, então, de forma organizada no transporte dessas bebidas. E o principal ali, sob o comando de um investigado que mora no município de Dionísio Serqueira, em Santa Catarina. E pra esconder toda essa carga, eles colocavam as caixas de vinhos em cargas lícitas. Eram elas de feno, também de móveis ou até mesmo de papel higiênico, Wagner. E essa quadrilha, os investigados, eles já são alvo de outras operações similares aí da Polícia Federal, lá de 2019. Foram apreendidos com um grupo, quatro caminhões e outros dois veículos, além de uma carga de 2.300 caixas de vinhos. E nas buscas realizadas, então, nessa data, foram apreendidas armas de fogo, documentos e muita quantidade de vinho aí irregular. Nós conversamos, então, com o delegado da Receita Federal, de Dionísio Serqueira, que falou um pouquinho mais sobre esse caso. Vamos ouvir. Essa prática, o descaminho de vinhos, é uma conduta criminosa que cresceu muito nos últimos anos, devido a sua alta lucratividade. Várias quadrilhas têm se dedicado a essa atividade. E a Receita Federal, a Polícia Federal, o MAPA e os outros órgãos policiais que atuam na fronteira, têm realizado grandes apreensões deste produto. E com base nessas operações, posteriormente é feita a prestação de informações da Polícia Federal, que, como nesse caso, realiza um belo trabalho de investigação, que possibilita a punição dos líderes dessas quadrilhas criminosas. E olha, nesse momento, vai chegando agora um grupo da Receita aí de todo o Brasil, o resultado das apreensões, terminando agora, tá? Os valores estimados, então, da Receita Federal. Em Curitiba, 3 mil garrafas e mais ou menos 1 milhão e meio de reais. Eram vinhos de alto valor, de acordo com a Receita Federal. Em Palhoça, Santa Catarina, 42 mil garrafas e o valor, então, de 3 milhões de reais. Já em Florianópolis, mais de 4 mil garrafas, avaliadas em mais ou menos 300 mil reais. Números sendo contabilizados neste exato momento e você vê primeiro aqui no Cidade Alerta.